E olha, aqui na capital os bandidos continuam agindo e olha, no centro da cidade os assaltos na rua Divina Pastora, no bairro Getúlio Vargas, são constantes e os bandidos agem em bando, mas são flagrados pelas câmeras de segurança no local. Moradores e comerciantes estão assustados. Vejam nestas imagens que a vítima está em frente de short azul. Ele anda pela rua enquanto é seguido por dois homens. Um deles, de camisa verde, fica bem ao lado enquanto o outro está logo atrás. Neste momento a vítima tenta correr, mas é perseguida e acaba caindo. Os assaltantes entram em luta corporal com ele, mas a vítima consegue fugir. Um outro comparsa aparece nas imagens e conversa com outros dois. Eles retornam como se nada tivesse acontecido. Que absurdo e a população pede mais segurança aí no bairro Getúlio Vargas.